Talvez você saiba até como podar o seu pezinho de laranja aí, mas você sabe o que você não pode fazer? Nesse vídeo aqui você vai aprender nesse passo a passo completo o que você não pode fazer quando você for podar o seu pezinho de laranja aí. Eu sou o Márcio e esse é o Cantinho de Casa. Pessoal, olha pra vocês verem a quantidade de ramos novos que tem o pezinho de laranja aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir passar algum produto pra limpar a sua ferramenta pra livrar ela de qualquer tipo de contaminação. Aqui pessoal, eu usei e foi álcool gel mesmo, tá? Primeira coisa pessoal, sempre que você for podar aí sua frutífero, independente de ser um pé de laranja, é importante que você faça ou na parte da manhã ou no início da tarde. Por quê? Porque dessa forma dá tempo de cicatrizar aí o galho da sua planta pra durante a noite não proliferar nenhum tipo de organismo. Como vocês podem ver, a copa da minha planta aqui tá muito fechada. Eu não posso deixar que isso aconteça. Tem esse galho aqui ó, tá crescendo aqui central aqui, ele tá fechando a minha planta e como vocês sabem aí, isso aqui ajuda demais pra proliferação de pragas. Então o que eu vou fazer? Eu vou podar ele. É importante que você pode o mais rente possível, nunca podar aqui ó, dessa forma. Nunca podar dessa forma, sempre podar o mais rente possível, tá vendo? Tá vendo? Beleza. Essa outra ramificação aqui, tá vendo como que ela tá muito alta pessoal? Como eu tenho aqui a minha laranjeira aqui em vaso, eu não posso deixar ela alta demais. Então o que eu vou fazer? Eu já vou fazer uma poda aqui mais severa mesmo. Vou dar ela mais na base aqui ó. Sempre pessoal, na diagonal. Tem um número que é um número muito importante quando você for podar a sua frutifra aí. É um quarto, tá? Que representa aí 25%. Então aqui, como vocês viram aqui ó, podendo é diagonal. Aqui ó, galho crescendo pra dentro. Vou retirar esse galho aqui também. É importante que você deixe a copa da árvore receber luz no centro. Não é interessante você deixá-la fechada, porque dessa forma todos os galhos aí vão receber oxigenação e vão receber luz solar também. Porém, esse galho aqui é a mesma coisa. Tá alto demais. Então eu vou ter que controlar aqui. Muitas pessoas me perguntam a respeito das épocas do ano pra podar pessoal. A melhor época do ano pra você podar aí a laranjeira é de março a agosto, tá? Agora eu vou retirar esse outro galhinho aqui que tá bem alto também. Aqui ó, como tá muito cheio esse galho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar somente o galho mais forte. Então eu vou tirar esses outros galhos aqui. Vou deixar somente o galho mais forte. Outra pergunta que o pessoal me faz bastante, pessoal, é em relação às fases da lua. É interessante você podar a sua árvore durante a lua minguante. Por quê? Durante a lua minguante aí, o tronco da sua árvore vai tá aprisionando a seiva. A seiva não vai tá tanto nos galhos. Então, a lua minguante aí é uma ótima pedida pra você fazer a poda. Agora eu vou tirar esses outros galhos mais fraquinhos. Vou deixar só os galhos mais fortes. Ah, pessoal, e lembrando vocês aí que o lançamento do livro do cantinho de casa vai ser nesse sábado agora, dia 26, às 13 horas, aqui no YouTube. Então quem tiver interesse aí de participar, eu vou deixar um link na descrição do vídeo pra você poder participar. Aqui, pessoal, eu não vou deixar essa ponta de galho dessa forma, não. Então eu vou reduzir ela aqui, ó. E vou tirar, tá vendo? Essas pontas são aprisionadores de seiva aí. Olha só pra você ver como é que esse galho aqui tá muito alto, ó. Então eu já vou dar uma podada nele também. Beleza? Então esse último galho aqui tá alto, ó. Então eu vou dar uma podada nele. Só que ele é um galho que ele cresce pra dentro, tá vendo? Ele cresce pra dentro. Então, infelizmente, eu vou ter que eliminar ele aqui. É um galho difícil acesso esse aqui, viu? Só que essa ponta aqui não é interessante você deixar ela, não. Então eu vou tirar ela aqui, ó. Beleza. Lembra que eu falei pra vocês no início do vídeo o número 1 quarto, que eu falei que era pra vocês se lembrarem dele? Pois é, pessoal. Sempre quando você for fazer a sua poda da sua laranjeira aí, é importante você observar esse número. Por quê? Sempre você poda aí, mais ou menos, em relação de 1 quarto a 1 terço da copa da sua planta. Não é interessante você podar muito mais do que isso. pra você manter o bom desenvolvimento da sua planta também. Olha só como é que a planta agora ficou bem mais arejada. Apesar que eu tenho que tirar aqui esses outros galhos aqui. É sempre interessante você deixar o galho mais forte pra ele se desenvolver. e ele vai segurar os frutos aí. Ele vai ser capaz de segurar os frutos. Dessa forma aqui, como vocês podem ver, a copa tá muito mais arejada. Ela não vai prender aí aquela quantidade excessiva de folhas que vão aprisionar esses bichinhos aí que vão proliferar. E também você vai conseguir que a incidência da luz solar atinja o centro da sua planta aí e ela fique sempre saudável, pessoal. Então, pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixa o like. Não se esqueça que agora, sábado, dia 26, é o lançamento do livro do Cantinho de Casa aqui online no YouTube. Não se esqueça de clicar aí no link da descrição pra você participar do lançamento do livro do Cantinho de Casa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!